Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada estamos aqui para mais uma dica de classe gurizada e arma que vocês pediram para mim trazer é uma Assault Rifle essa daí galera a emitar galera é uma excelente Assault cara eu considero ela uma das melhores do jogo para você que não manja muito cara ela tem os mesmos stats da N94 cara mesmo dano mesmo alcance é muito parecido só que a única coisa que muda é que a N94 os dois primeiros tiros ele sai mais rápido do que os outros cara mas elas funcionam muito bem é muito parecido né então vamos começar aqui série de vantagem 2 para colocar duas vantagens na vantagem 2 e o atirador primário para nós colocar três anexos na cemitar vamos começar aqui pelas vantagens vantagem 1 linha dura né para você pegar os seus streaks mais rápido na série de vantagem 2 obstinação para quando você tomar o tiro a sua mira não subir aqui na volta uma segunda aqui que você vai colocar o oportunista né para quando acabar essa munição você conseguir pegar a munição do chão aqui no terceiro recomendo que você coloque o destreza para quando você correr você conseguir puxar a mira mais rápido após correr e nas vantagens era isso agora vamos aqui para os anexos gurizada o primeiro anexo que eu gosto de usar na imitar aqui galera é o porta munição velho ela carrega rápido já mas se tu gosta de ruxar bastante e quer matar 3 ou 4 seguido eu sugiro que você coloque aí o porta munição que vai conseguir carregar mais rápido e conseguir matar mais assim aqui na segunda estoque cara para você ter uma mobilidade melhor enquanto você estiver mirando e no terceiro aqui galera o silenciador galera ela fica monstra com o silenciador a tipo a n94 no começo ela era muito boa com o silenciador e depois eles diminuíram o range dela na imitar eles não fizeram nada cara então testem ela sim cara com porta munição estoque e silenciador que ela fica muito monstra galera espero que vocês tenham gostado da dica de hoje só colocar o diamante aqui e se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito para a indigação do vídeo e do canal e me deixe um comentário que deixaram desse vídeo e dessa classe galera eu vou voltar com a série galera de testando a nossa dica aqui eu vou tentar gravar um episódio aí hoje à tarde aí para vocês ver eu jogando na prática né usando as minhas dicas então fiquem ligados aí e deixem nos comentários também galera então era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui